Vem aí, Naldo Lima! Não é laranja, é lima? Mas é lima! Naldo Lima! Pode entrar! Alô Nordeste! Aquele abraço! Arroz com o Rodrigo! Hoje eu tô que tô pegando fogo Hoje eu tô pra lá de Bagdá Hoje eu tô que tô pegando fogo Hoje eu tô pra lá de Bagdá Quero me envolver em uma paixão Vou entregar meu coração pra aquela que me desejar Quero me envolver em uma paixão Vou entregar meu coração pra aquela que me desejar Tô muito doido, maluco e clementado Quero ter alguém do lado Esquecer a solidão Quero xodó Que seja toda minha Acordada e manhãzinha Curtindo a emoção Quero uma mulher Quer uma mulher bonita e carinhosa Hoje eu tô que tô Eu tô que tô pegando fogo Hoje eu tô pra lá de Bagdá Quero me envolver Quero me envolver em uma paixão Entregar meu coração pra aquela que me desejar Tô muito doido Tô muito doido, maluco e clementado Quero ter alguém do lado Esquecer a solidão Quero xodó Que seja toda minha Acordada e manhãzinha Curtindo a emoção Quero xodó Que seja toda minha Acordada e manhãzinha Curtindo a emoção Quero uma mulher Bonita e carinhosa Daquelas bem fobosa Pra gente vadear Vou lhe pegar do meu jeito preferido Tirar o seu vestido de amor Vamos brincar Vou lhe pegar do meu jeito preferido Tirar o seu vestido de amor Vamos brincar Hoje eu tô que tô pegando fogo Hoje eu tô pra lá de Bagdá Hoje eu tô que tô pegando fogo Hoje eu tô pra lá de Bagdá Hoje eu tô que tô pegando fogo Hoje eu tô que tô pegando fogo Hoje eu tô pra lá de Bagdá Simbora, Naldo Lima, da NGT, Amor Brasil, Brasil, Simbora, que beleza, tira o pé do chão. Simbora, essa música não é pra todos que fazem parte da história nordestina. Muitos nordestinos já passaram por isso aí. Você está curtindo o programa. Agora, pega pra pra dançar em casa. Oi! Vou contar a história do menino do sertão Que sofreu e passou fome e já dormiu até no chão De manhãzinha seu pai logo cedo lhe chamava Filhos, vamos trabalhar pra sustentar nossa casa De criança aos dezoito nunca teve um sapato Sua infância foi castigada por alguns patrão ingrado Sua marca registrada era seu chapéu de pára Pra amenizar o calor do sol quente que queimava Por vontade de meio-dia era hora de almoçar Partiu uma melancinha pra sua fome saciar De sobremesa ele tinha rapadura com farinha Na capaça, alga fresquinha pra sua sede matar A pobreza era tão grande e não tinha televisão O raio que ele tinha só funcionava o botão E assim foi suas histórias nas quebradas do sertão E assim foi suas histórias nas quebradas do sertão Simbora! Renaldo Lima, voz do Nordeste, para todo o Brasil Na NGT Aqui só tem sucesso Ai, 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 já sofri, já chorei Foi difícil a caminhada, mas confesso que cheguei Foi difícil a caminhada, mas confesso que cheguei Hoje sou um vencedor diante do que passei Ai, 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 já sofri, já chorei Foi difícil a caminhada, mas confesso que cheguei Ai, 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 já sofri, já chorei Hoje sou um vencedor diante do que passei Ai, 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 já sofri, já chorei Foi difícil a caminhada, mas confesso que cheguei Ai, 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 já sofri, já chorei Hoje sou um vencedor diante do que passei Ele anima, ele anima Obrigado, Brasil! Ronaldo Lima recebendo os aplausos Puxa o pessoal nas minhas redes sociais Falando, ele canta bem, ele é um bom cantor Obrigado! Oi, Irã, ele anima todo mundo É muito bom, sondeiros, arranjos, a letra Certo! Ele acupenta! Sucesso, hein? Seja bem-vindo! Obrigado, Irã! Obrigado, viu? Obrigado pela oportunidade Obrigado a todos vocês aqui presentes Muito obrigado também a NGT Por esse evento maravilhoso E nos dar essa oportunidade de participar aqui e mostrar o nosso trabalho Pois é, e assista todos os domingos Uma da tarde Uma da tarde No canal 3 Canal aberto, viu? Se você estiver na Globo Ai, se você quiser ir pro SBT, você faz assim, ó Pra frente Pra frente, né? Pra trás Pra trás O SBT Ai, se você estiver no SBT e quiser ir pra NGT Você faz assim, ó Ai, pra trás Isso, fala aí Certo? É o que eu vou fazer É a primeira vez que eu estou vindo aqui participar do programa Quero agradecer a todos vocês e muito obrigado pelo convite, viu? Então, receberá as mãos da Uélida a sua discografia ouro Entregando a discografia de ouro Vamos segurar Quero dedicar a minha querida mamãe Vamos lá Naldo Lima, voz do Nordeste Aê, Naldo Obrigado, Nordeste Obrigado, Brasil Obrigado, NGT Guarda com carinho, Naldo Obrigado, Naldo Muito graças Valeu, garoto Sucesso Obrigado, pessoal